Hoje nós vamos aprender a fazer uma sala, uma sala, uma sala de reuniões no Google Meet. Clica na Play Store, clica, aí você vai escrever aqui, ó, Meet. O meu já tá instalado, se você não tiver o Google Meet no seu celular, aí você instala na Play Store, tá? Depois você vai clicar em Abrir, clica em Abrir, clicou em Abrir, e você vai aqui, ó, isso no celular, tá? No computador é diferente. Clica aqui no celular, aqui, Nova Reunião, tá? Clica em Nova Reunião, e aí vai aparecer essa nova aba aqui, ó. E você vai clicar em Iniciar Reunião Agora, ok? Depois que você clicar em Uma Reunião Agora, pronto, aí veio pra cá. Aí agora, você vai clicar aqui, ó, Copiar. Clicou, ele já copia, tá? Copiou, aí você vai lá no seu grupo de WhatsApp. Clica aqui no WhatsApp, clica aqui no WhatsApp, e no grupo dos seus alunos, aí você clica, segura, e aparece a opção pra você colar. Aí você cola, e envia aqui, ó, tá? Envia pros seus alunos, pronto. Aí ele vai clicar aqui, ó, vai clicar no link, tá? Vai aparecer as opções, e ele vai clicar em Google Meet, no Meet. Clicou, ele já vai abrir a sua reunião. Aí você escolhe qual e-mail você quer entrar. Tá? Eu, porque tenho vários e-mails. Aí eu escolho o meu e-mail, né? Eu escolho o meu e-mail e entro. Entro na sala. E a pessoa que tá lá, ela tem que permitir eu entrar. Senão, eu não consigo entrar. Então, vai aparecer lá. Cancelar ou permitir? Aí você vai dizer permitir. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Tchau! 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 Tchau!